Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nos últimos meses a gente tem ficado surpreso e perplexo com alguns dos specs dos novos consoles de nova geração. A gente está falando do suposto Playstation 5 e também do Project Scarlet da Xbox. A gente está ficando surpreso com a questão de suporte a Ray Tracing, armazenamento em SSD, resoluções de até 8K e a maneira como os novos consoles vão se comportar basicamente não tendo tela de carregamento. Claramente o técnico desses novos consoles está surpreendente, a gente mal pode esperar para ver eles em ação por completo. Mas uma coisa que a gente não esperava que a gente ia se surpreender é com o preço, cara. Porque, olha, de acordo com o que tudo está indicando e de acordo com a análise do mercado, parece que os preços dos consoles da nova geração também vão ser surpreendentes e totalmente inesperados. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central e agora eu e o White vamos trazer para vocês informações sobre o preço dos consoles da nova geração e por que eles podem surpreender todo mundo, né, cara? Sim, cara. Acho que ninguém esquece das outras gerações que a gente teve, principalmente lá no Play 3, que o PlayStation 3 chegou no Brasil a 8 mil reais os primeiros. Depois a gente teve o PlayStation 4 chegando a 4 mil, teve o Xbox One X ano passado chegando a 4 mil também. Então é um preço absurdo. Claro que fora do Brasil já é caro, só que não é tanto assim porque o poder de compra dos caras é muito melhor, né? Só que quando chega aqui convertido com impostos, aí ferrou, meu amigo. Aí ferrou. Então esse vídeo aqui basicamente é uma luz no fim do túnel, não só para as pessoas que moram fora do Brasil, mas também para os brasileiros principalmente que sofrem pra caramba com novos consoles. É, justamente. A gente paga caro nos consoles, mas olha, felizmente parece que tudo indica que a gente não vai sofrer tanto. Porque o que está acontecendo, galera, é que nós tivemos recentemente uma entrevista do Michael Petcher com o website Gaming Bolt. Para você que não sabe, o Michael Petcher é um grande analista da indústria do mundo dos games. Ele trabalha na WebBush Securities e, cara, ele já fez grandes previsões que muitas delas estavam corretíssimas, cara. Ele falou que o PlayStation 4 ia vender mais de 37 milhões de unidades e isso se mostrou bem verdade, já vendeu quase 50 milhões só em 2016, né? Ele falou que o Nintendo Wii U não ia vender muito até 2016 e, realmente, ele nem bateu 20 milhões até 2016. Ele também acertou questões falando que a Nintendo não ia parar de produzir o Nintendo Wii U e durou, tipo, realmente até o final de 2016. Ele acertou diversas coisas ao longo dos anos. E o que está acontecendo é que agora ele fez mais um Predict, né? Ele fez mais uma prévia que ele acha que vai acontecer, uma suposição, que seria o preço do PlayStation 5 e do Project Scarlet. Certo? Então, com as especificações que a gente tem, galera, com tecnologia de Ray Tracing, que é a nova tecnologia de iluminação, sombras e reflexos, SSD, que, né, essa memória é muito mais rápida que um HD normal, resolução de até 8K, que, cara, é um absurdo só de pensar nisso. A gente imagina que seria muito, muito caro ter um console com esse poder. Então, até que eles estavam falando que pra montar um computador com esse tipo de poder, eu sempre precisaria de mais de 10 mil reais, né, pra ter um PC com esses specs. E aí, ele passou, em entrevista, a seguinte exposição. Então, ele acredita que as especificações sugerem um preço de 500 dólares, ou algo perto disso. Entretanto, a minha inclinação é de que a Microsoft vai anunciar ele por 400 dólares e a Sony vai seguir a tendência, disse o Michael Petcher. Então, ele tá falando que, de fato, o console, tecnicamente, custaria 500 dólares pra ser lançado pro público, mas a Microsoft iria dar 100 dólares de desconto, lançar por 399, 400 dólares, pra poder ganhar a frente do mercado. Eles tendo um console mais poderoso, só que mais barato. E isso seria a história se repetindo, só que de maneira invertida, que foi o que rolou com o PlayStation 4 e o Xbox One, lembra, cara? Sim, o PlayStation 4, ele veio 100 dólares mais barato por causa do Kinect, né, que acabou ferrando um pouco a Microsoft. E, mano, eu acho que é super possível esse valor de 399 por dois motivos. O primeiro deles é a questão da venda do console em si, que não é determinante pra empresa a venda do console. O Phil Spencer, na verdade, deu uma entrevista esses dias aí, né, E3, dizendo que ele não se preocupa em questão de venda de consoles. Que não é o mais importante. O importante pra eles é a pessoa continuar consumindo produtos ao longo do tempo. O que que vale, por exemplo, um console parado na sala? Não vale nada. Muitas vezes as empresas, né, praticamente sempre, eles acabam perdendo dinheiro pra vender um console. A empresa é muito mais caro pra eles produzirem o console, porque depois eles vão acabar recuperando esse dinheiro com os jogos vendidos, né. Então não vale a pena ter um console parado e sim um console ativo. E eu acho super possível isso acontecer também pelo motivo de a Microsoft ter um poderio financeiro muito grande. É uma empresa trilionária. Então vamos pegar, por exemplo, eu tava conversando contigo antes sobre o Game Pass, lembra? Uhum. Que eles tão fazendo uma propaganda tão pesada em cima do Game Pass, que desde o lançamento desse novo serviço, eu não assinei o Game Pass por R$30,00 nenhuma vez. A porra do serviço custa R$30,00 e eu não assinei nenhuma vez pelo preço original. Porque toda hora a Microsoft tá colocando promoção de R$1,00, de R$3,00. Tipo, R$3,00 por três meses, cara, de Game Pass. R$1,00 por um mês. Agora na E3, o Ultimate, que é o Game Pass juntando tudo, o Game Pass do PC com o do console, mais Live Gold, por R$1,00. Ele convertia a tua Live Gold também em Game Pass. Como eu já tinha 10 meses, eu acho que eu tinha quase um ano de Live Gold, eu agora tô com um ano de Game Pass lá, tu acredita? Por R$1,00. Então assim, os caras tão fazendo um market tão agressivo em cima do Game Pass, que eu não vejo o problema também deles fazerem o market agressivo em cima do novo console. Sendo que nessa geração eles estavam atrás em questão de vendas. Então, ela tem poderio pra fazer isso, ela tem o culhão pra fazer isso, o tio-tio Bill Gates vai liberar o dinheiro pra fazer isso, com certeza, porque a divisão de Xbox tá dando muito dinheiro pra eles. Até que agora os estúdios, não é mais Microsoft Studios, é Xbox Game Studios. Os caras tão investindo pesadíssimo em compra de novos estúdios e tal. E aí a Microsoft fazendo isso, colocando a 399 como ela pode, porque ela tem dinheiro, a Sony vai se sentir obrigada a fazer isso também. Porque se ela lançar mais caro, o que vai acontecer? A gente já tem hoje em dia, por exemplo, vamos comparar. O Xbox One X com o Playstation 4 Pro, que são os últimos dois consoles poderosos aí que lançaram das empresas. O X é um pouco mais poderoso, certo? Se seguir nessa lógica, a Microsoft lançar um console mais poderoso que o Playstation 5, a gente não sabe essas informações ainda, mas vamos supor que seja mais forte, seja mais poderoso. Se a Microsoft lança um console mais poderoso por 399 e a Sony lança por 499, como é de se esperar, que a gente espera, porque o hardware é muito potente, a Sony sai por trás, a Sony cai, tá ligado? Por causa que você vai fazer a mesma coisa que aconteceu no começo da geração, que a Microsoft caiu porque o preço era mais caro e o console era menos poderoso. O Playstation 4 era mais poderoso. E aí se inverte os papéis, né? Exato. Na geração do PS4, ele veio por 399, chegou no Brasil pelos 4K, né? Playstation 4, 4K. E o Xbox One estava mais caro por causa da bendito do Kinect, galera. Acho que é importante vocês saberem um pouco da história dos games o que aconteceu. Na última geração, a gente tinha outro presidente da divisão de Xbox. E aí o responsável pelo Xbox naquela geração fazia com que ele tinha a mentalidade que o foco do Xbox não era ser o console poderoso de gamer. Ele queria que o Xbox fosse o centro de entretenimento da sua sala. Então você coloca lá, ah, o Xbox tem Skype, o Xbox tem Netflix, o Xbox tem TV, o Xbox tem isso, tem aquilo. E o Kinect era obrigatório. Então, o Xbox, por padrão, não rodava bem os jogos. Ele era um pouco mais fraco que o Playstation 4. Você pega jogos com resolução menor, texturas menores que o do Playstation 4, enquanto o Playstation 4 colocava todo o seu poder apenas para rodar games. Então, o Xbox era mais caro e rodava pior que o Playstation. E a gente poderia ver agora essa mesma situação, só que ao contrário. Que seria o Playstation 5 talvez vindo mais fraco que o Xbox One, já que recentemente a gente viu o Xbox One X sendo mais poderoso que o Playstation 4 Pro, talvez isso se repita, e aí dessa vez vai ser a Microsoft que vai ter o preço mais barato. Por quê? Recentemente a gente estava vendo que a Microsoft virou uma empresa trilionária, né cara, em questão de valor de mercado. Ou seja, esse cara tem trilhão. E a Microsoft, em questão monetária, em questão de tecnologia, ela é um pouco superior à Sony. É uma empresa maior em questão de valores. Então, um investimento de virar e falar, cara, vamos pagar 100 dólares por console. A gente vai deixar de ganhar 100 dólares por console para tirar o preço de 500 dólares para colocar 400 dólares. É uma coisa que eu consigo ver a Microsoft fazendo para poder ter um passo a mais contra a concorrência no lançamento dessa geração. E é uma coisa fácil para eles fazerem, né? Já a Sony é mais complicada, porque é uma empresa muito menor. Exato. Quando você coloca as duas, a Sony está num patamar um pouco diferente, está um pouco menor. Então, é uma coisa que eu não consigo ver a Sony fazendo com tanta facilidade. Por isso que eu consigo entender essa perspectiva. O Michael Percher acredita que a Microsoft vai anunciar a 400 dólares e a Sony vai seguir a tendência. Só que eu não sei exatamente se a Sony iria ter as bolas para deixar de lucrar essa grana, já que eles não são uma empresa com tanta grana sobrando assim como a Microsoft. Então, seria interessante ver a história se repetindo, só que é um invertido, né, cara? Só que, independente de Playstation ou Xbox vender mais por tal preço, ser mais poderoso ou não, o que mais vale aqui é o preço anunciado. De acordo com o Petcher, o console teria uma média de 500 dólares, mas eles irão vender por 400 dólares. Cara, se realmente for lançado por 399, vai ser incrível. Seria o preço que a gente pagou no Playstation 4, no Xbox One, no lançamento, cara. E tem muito mais poderoso, velho. Exatamente. E os dois. É extremamente poderoso, tipo, dá um pau na geração atual e o mesmo preço que você pagou antes, cara. Então, entende o quão absurdo isso é, você ter mais e pagar menos? Então, um Play 5 e um Xbox Scarlet poderiam sair a 799, por exemplo, que eu acho que ninguém poderia reclamar, velho. Sim. Porque você gasta mais de 10 mil num PC pra rodar isso. Ninguém poderia reclamar. Então, cara, se sair 399, meu amigo, é pré-venda, galera. É pré-venda, porque vai estar muito barato, cara. Justamente. Cara, se você for lá e gastar mil dólares, mil dólares ainda ia estar mais barato do que você montar um PC, entende? Você montar um PC que roda turismo de 10K. Aqui, com mil dólares, você... Se o console custar mil dólares, ainda estava mais valendo a pena. Então, é bizarro, cara. Vamos torcer, né? Mas vamos torcer pra isso, velho. Vamos torcer porque 399 por um console com SSD, Ray Tracing, 8K, sem tela de carregamento, cara, é um puta de um negócio. Então, é um preço inesperado. Eu não acreditava que ia sair isso. Eu estava chutando 500 pra cima. E o patchwork está soltando que vai ser 400 pra baixo. Eu chutava 500 dólares, cara. Eu chutava 500. E os caras... E está sendo analisado que vai sair mais barato, cara. Mas isso é só rumores, tá, galera? Isso aqui é previsões, rumores, nada confirmado. Pode sair mil dólares ainda, tá? Então, não levem isso como verdade. É só a opinião do analista e a gente está dando a nossa opinião dizendo que a gente acredita que é possível. Sim. Até por causa que, como eu falei da história do outro diretor da Xbox naquela época, agora o Phil Spencer, o atual, né, head da Xbox, tem uma visão muito mais ampla, né, tem uma visão muito melhor em questão de Xbox, que é o Xbox é um console de jogos. Ele está aí para rodar jogos. Acabou, velho. Não tem outra espada. Não tem outras coisas. A gente está aqui para rodar jogo. A nova geração vai ser muito melhor, cara. Vai ser uma competição muito mais forte entre as duas empresas em questão de jogos, cara. Sim. Vai ser bem mais acirrado. A gente já vê agora com a Xbox One X. Já foi uma questão muito mais acirrada em questão de qualidade, né, de hardware. E, cara, pode imaginar que com a Microsoft comprando essa caralhada de estúdio, provavelmente eles vão ter vários jogos interessantes para a nova geração. E a Sony já tem, né? A mesma coisa. A Sony já tem. A Sony já tem. A gente não tem nada anunciado. Ou seja, os caras já estão desenvolvendo alguma coisa há um tempo. Só não anunciaram ainda porque vai vir para a next gen, né, cara? Eu acredito que ano que vem o PlayStation 5 vai ser anunciado e já vai ser anunciado junto com novas IPs, cara. O The Last of Us Part 2 deve entrar junto aí no lançamento. Mas eu acredito que os caras vão mostrar algumas coisas grandes. Eu acho que deve ter alguns estúdios 30-par que a Sony deve ter pago para produzir alguns jogos aí, mano. Tenho certeza. Justamente. Eles sempre fazem isso, né? Uhum. Sempre, cara. Inês de geração é sempre assim. Então promete muito. A nova geração vai ser do caralho. tanto em questão de jogos quanto em questão de poderio e agora também de valor. Eu estou muito feliz em ver essas predictions, essas análises do Michael Petcher e eu espero que elas se concretizem, cara. Se realmente eles abaixarem para R$ 400, R$ 3,99 a gente está feito. Então, quero saber a opinião. O que vocês acham dessas análises? O que vocês acham desses predicaments? Vocês acham que isso vai tudo realmente rolar? Qual é a sua opinião sobre o Scarlet e sobre o PlayStation 5? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a nova geração de consoles. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações se você não perde no upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.